Nadador Loco coloca, Stani também, aproximação para Magic Citizen, Nigel na porta do boxe, treinamento para Beto Solanês, vai chegando o número 4, Ibirapuitã, chegou Nigel, faltando apenas no Hall, número 5 para a partida. Vamos a partida, quarto palio do programa, prova especial, Dayão. Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o quarto palio, prova especial, Dayão e o larga foi bom. Por dentro, Magic Citizen toma a primeira, vai sacando cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, Stani em segundo, no Hall, lá por fora aparece em terceira, Ibirapuitã agarrada em quarto, 2 e 3, Nigel em quinto, nada, Dorlu vai na sexta colocação, os animais pisaram. A seta dos últimos 1.300 e por fora, Tani dominou, livrou um corpo inteiro de vantagem, Magic Citizen em segundo, no Hall, lá por fora afirmou-se em terceira, Ibirapuitã em quarto, nada, Dorlu avançou, tomou a quinta, Nigel agarrado, vai na sexta colocação, entraram pela grande curva e o Tani segue, ponteando dois corpos de vantagem, no Hall. Avança sobre Magic Citizen na luta pela segunda colocação, Ibirapuitã em quarto, em quinto, nada, Dorlu, e o Nigel sobrou para a última, da primeira para a segunda metade da grande curva e o Tani ponteia com dois e três corpos de vantagem, Magic Citizen. Por dentro, voltou para a segunda, lá por fora no Hall, em terceiro, nada, Dorlu avança e tenta a quarta colocação, contorna a curva de chegada e entram pela queda final. A 600 do espelho da prova especial, Dayan, o ponteiro é o Tani, ele tem dois e três corpos de vantagem, avança a Magic Citizen, tomou a segunda colocação e vem junto com o no Hall. Tentam descontar sobre o ponteiro, Tani mantém a ponta, mantém três, quatro e cinco de vantagem, no Hall, firmou-se na segunda colocação a 300 do espelho, na ponta Tani, ele tem cinco e seis de vantagem, no Hall, em segundo, cá por fora, Nigel melhorou, tenta a terceira colocação, pisaram a seta dos 200 e o Tani tem vários e vários, no Hall sempre tentando chegar à frente ao totalizador, Tani tem a ponta, no Hall em segundo, Tani e no Hall aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final, Tani, no Hall, Ibirapuitã, Nigel. Depois, nadador Lowe e por último, Magic Citizen, foi este o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória de Tani, baixou e sem a milha, hein?